Pode ir pra parceiro que essa rima não é oculta E é como uma rima que hoje eu vou matando essa dupla Mas tá suave, mano, só escuta Porque a rima vai chegando, mano, e hoje você se ofusca Tá suave, eu vou seguindo aqui na base E nem preciso fazer rima, só completo as frases É, cê tá ligado na levada É o garnete e o gordão Só que vai ficar com a consciência pesada Ah, aí moleque, eu tô na busca Fica tranquilo, moleque, que o meu brilho cê não ofusca Porque cê sabe bem, deixa eu falar Aí eu sou tipo, maressão, só preciso do brilho no olhar Aí, irmão, cê não entende Porque cê sabe bem que aqui meu chapa A rima aqui é quente Então parceiro sabe que eu sou cabuloso Porque aqui a rima é quente e hoje os dois pega fogo Cê tá ligado no improvisado E na balança da sua mente o seu rap não tá balanceado Cê tá ligado Aí, meu mano, eu vou chegando E cês vai sair acambaleando Porque eu vou chegando e vou rimando na sessão E vou matar logo esse vacilão Aí, meu mano, não adianta Porque vocês tão me spank Eu vou rimando agora É pedrada a todo instante No verso a gente perpetua A gente não cambaleia porque a gente flutua Porque esse aqui é o flow flutuante É tipo aquele EP do Gleim Pois nós somos navegantes Navegando na água da rima da batida Sem mágoa nessa rima Nós trinca toda a vida Então vamos aqui agora Acordando o seu pescoço Tá tão magrinho, não dá nem o almoço Então eu vou falar a verdade nesse free Se você vai flutuando, parceiro Então voa daqui Moleque, eu chego aqui da hora Por isso se for navegante Hoje aqui nós te afogamos Eu flutu e vou pra minha casa Mas a minha rima é tipo Red Bull Tá agora da asa Então, irmão, vou pra minha casa Essa é a minha cota Mas hoje cê pode crer Que eu vou pra casa com a vitória Cê vai flutuando Eu sou pé no chão Que eu não tenho de banha Eu emprestei pro bordão Cê tá ligado e vendo namorar Onde estudo Eu sou no expert sem rima e conteúdo Independente da banha Eu ganho Não apanho Chego na que a rima e não arranho Então sem essa de gordura Você parece uma batata frita Acho que se come fritura Fechou Fechou, fechou Garnet terminou Garnet volta DJ Sorta Falando de dieta A minha tem proteína E a dieta desses merda Tá faltando muita rima Muita sopa de letrinha Faço o bom de letra Na sopa deles Acho que tá faltando caneta Pois os cara não tem ideia Não, viaja na odisseia Agora eu vou te chutando Como se fosse uma otopéia Fechou, presta atenção Não tem fome, não tem levada Minha rima é o seu inteira Sou essa garrafa d'água Então cê tá ligado Eu moro com o chego pesado Aqui na sessão Meu rap falta caneta Porque eu faço de improvisação Aí meu mano Na moral Te matam num improvisado E hoje mano Você sai aniquilado Aí parceiro Na moral Volta de costa Falou de fritura Só porque seu amigo gosta Aí meu mano Deixa eu te falar Aqui na sessão É um rapa pra matar Um varnete E um gordão Pode crer Cê me irrita Eu gosto de fritura Então eu vou comer Essa batata frita Aí fusão Parceiro Essa é minha meta Aí moleque Hoje cê entra Pra dentro Da minha dieta Então eu não Tô seguindo aqui no peso Mas não dá nada Tio Cê sabe que eu sou obeso Moleque E aqui então Cê se ligou Eu sou obeso Aqui no rap Quanto no peso E é sem caos Pode pra que não faz É de coração Mas ganha essa batalha E dá batata Só de prendo De consolação Cê tá ligado Que vai até amanhã Tem batata Por cê comer E o sutiã Pra essas testas Caralho Aqui nós nunca mosca E eu falei De afoga Porque esse aqui É uma baleia Na rima Moleque Nós não bebeia Cê fala de fogo Cê taca fogo Aqui a gente Incendeia Aqui a batata rústica Aqui a Ruffles E DJ Desliga do MC Dele o Shuffle Porque essa voz Tá muito irritante Ele que gosta de gordura Mas cês tão engordurante Cê tá ligado Parceiro Esse é o rap Que é batata frita Eu te dou Um lanche lá do Big Mac Mas não adianta Aqui na disciplina Cê só não vai ganhar Porque te falta o Big Rima Ah Cê pode crer Moleque Que eu tô seguindo E agora chapa Eu vou aqui Evoluindo mais Aí pesquei peixinho Com anzol Sua rima é gordurosa Tá aumentando O meu colesterol Pescou 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 Mas pode ir pra moleque Aqui que é desse jeito Que eu vou Você pescou E nessa lua leve Você pescou Peixinho com guindaste E eu pesquei Essa baleia Fechou Aí família Vocês ouviram Vocês decidem O mic baixo Ó o mic baixo Levanta o mic Aí Pela ordem Vocês ouviram Cê está ligado Barulho para Garnet e Gordão Barulho para Pedro e Alisson Por vocês 1 a 0 Garnet e Gordão Jurados em 3, 2, 1 3 a 0 Garnet e Gordão Garnet e Gordão Está na próxima fase Faça muito barulho Família